Bom dia rapaziada, um dia abençoado e produtivo para todos, estou aqui já começando a trabalhar, bora calcular os custos de ontem, já vou falar aqui já no vídeo e bora investir em mercadoria novamente. Vendi bem ontem, então ganhei dinheiro e por consequência hoje tenho que abastecer mais, algum valor a mais, já mostro o investimento para vocês, mas primeiro vou mostrar o custo de ontem. Estou aqui com a minha amiga aqui, ela vende água ali, quando eu comecei, comecei a cair daquele tamanho, dá um bom dia para a rapaziada, viu tudo? Bom dia pessoal do YouTube. Qual que é o seu kawaii, que ela está começando a gravar conteúdo também? Maria Aparecida Batista. Fechou, segue aqui, Maria Aparecida Batista, está lá no kawaii, né? Exatamente, lá no kawaii. Sigam ela lá, viu rapaziada? E aí tirando todos os custos de ontem, a mensalidade do maitai, tirando a condução, corte de cabelo para ficar bonitão hoje, vender mais, sobrou R$ 360,40. E com isso vou ter que fazer um investimento investimento hoje, e aí eu já atualizo os valores aqui para vocês. E coincidência ou não, ontem o investimento foi de R$ 169,00 e hoje foi de R$ 163,00, foi parecidíssimo. E aí se a gente gerar um R$ 163,00 de R$ 350,00, a gente vai chegar no valor de R$ 187,20 centavos na compra. Então com isso, eu tenho aí em torno de R$ 1,00 ainda a ser feito. Mas o bom é que a gente está gerando, mas está comprando e investindo. Então o lucro, novamente, se encontra tudo no carrinho. Bora vender. O segredo para isso tudo é vender. Bora vender. Não tem outra receita. A receita é vender, a venda. Tudo pronto para lucrar, rapaziada. Aí, ó. Coisa linda isso aqui, né? Raime, que gelada. Bora fazer dinheiro, que a gente tem meta para bater. Então, missão dada, a missão tem que ser cumprida. Patroa, bora comprar mercadoria? É aparecer no vídeo me falando que não comprou, hein? Bora. Bora, meu mano. Tudo pronto para lucrar, rapaziada. Aí, ó. Coisa linda isso aqui, né? Raime, que gelada. Bora fazer dinheiro, que a gente tem meta para bater. Então, missão dada, a missão tem que ser cumprida. Patroa, bora comprar mercadoria? Vai aparecer no vídeo me falando que não comprou, hein? Bora. Bora, meu mano. Tamo aqui, rapaziada, com meus amigos empresários, que estão aqui decidindo se vão levar 30 ou 50 garrafas. Escolham aí, viu? Fiquem à vontade. Meu irmão, você trabalha na onde? Na Vivo. Na Vivo. Registrado? Na minha empresa, na Vivo, não. Então você trabalha com a Vivo, não na Vivo. Exatamente. Isso. Te ofereceram o salário de quanto? Salário? Não, quanto te ofereceram. Mas quanto te ofereceram? De salário, era perreca, 1.200. É, você falou o que para eles? Não, trabalho pelo que eu lembro. É melhor comissão. É melhor não ter nada garantido em busca do que ter um salário feito, você ficar só naquilo. Se você ficar preso no salário feito, você vai trabalhar bruto. Qual conselho? Você vende também na Zoraetra, você falou para mim, né? Vem pelo fim de semana. A Jura, às vezes, conta que tem um projeto que ela trabalha nos parques, lá, nos eventos. Dá força para ela também na rua. Fechou. Qual conselho que você dá para quem quer... Está em uma empresa agora, que não gosta, ou ganha pouco, e quer sair para empreender? Quer vender? Dá tchau para a empresa e vai para a rua. É o caminho? Está na rua. O dinheiro está nas ruas, circulando. Cheio de dinheiro. Olha o dinheiro circulando ali. Vai e volta. Está todo lado. E nem é só aqui não, é em todas as ruas. Em prazo inteiro. Em todas as ruas tem pessoas. Não é só no centro de São Paulo, não. É só você saber identificar os lugares. Isso aí. Estamos juntos na fase de novo. E para quem tem dúvidas sobre o carrinho, tem um gelo aqui. Mas quanto mais água o gelo tiver, mais ele gela. Porém, mais rápido o gelo vai. Então, para o gelo render mais, o que a gente faz? A gente mete a mangueira aqui dentro da água, puxa ela e fica só gelo e aí dura mais. E olha o tanto de dinheiro que a gente já fez hoje. Tudo de hoje. Tudo venda. Trabalhar na rua. Será que dá dinheiro? Dá dinheiro não dá, mas dá para fazer. Tem mais aqui no cartão também. Aqui, olha. E sabe o que eu mais acho foda nisso? É que é muito bom você aprender a ser autônomo. Você aprender a fazer esse dinheiro sozinho. Porque com isso, você nunca mais fica arrependo de um trabalho, de um patrão, de um emprego. Você já sabe o caminho para fazer dinheiro. É só fazer. Você acha que eu, hoje, com 23 anos, algum dia na vida, vou precisar de um trabalho, precisar pedir dinheiro para alguém? Lógico que não, meu amigo. Eu sou livre hoje. Porque eu estou livre primeiramente na mente. Eu me tornei livre primeiro na mente, para depois ser livre na vida real. Tudo começa aqui. Quando você aprende aqui a fazer dinheiro, você adquire conhecimento e experiência, você se torna de fato livre. Ô, gordinho, é de setembro que eu quero pegar no seu peito. Tinha, gordinho. Deixa eu mostrar no seu nariz aí. Deixa eu mostrar no seu nariz, pai. Não, meu nariz é melhor. Deixa eu mostrar no meu nariz. Deixa eu mostrar no meu nariz. Caminhei. Achei uma família rica. E aí, olha. Que vai comprar tudo de mim aqui, olha. Está tudo reservado. Quem quiser comprar aqui, já era. Compraram tudo. Na adega não tem Red Bull. Na adega não tem. Mas no meu carrinho tem, olha. Aí, amigo. Aqui tem, olha. Três. Treze? Três. Três é de burro? Três é de burro. A maioria é atacada. Se você quiser, eu te empresto, viu. Três. 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 Três.